E aí rapaziada, vou pegar a linha A agora, aqui de Fernão Velho, na frente os pilotos elite, e atrás o Zia Tanga. Vamos deixar, pisa! Espera aí! Bora, simbora, mais uma linha A. Pisa! Vai que? Vai que? Vai! Vai, vai, vai Esquece O cara travou na frente Não retinha E aí rapaziada Mais um aqui Duas tentativas não finalizadas Com sucesso, mas essa vai, viu Essa eu tô sentindo que vai O sangue já esquentou Vamos que vamos Pisa Pum Chama, chama Pum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.